Pela 19ª vez, nós nos unimos pelas crianças, jovens e adultos da ACB. Unidos somos mais fortes, unidos somos todos. Teleton! Nós precisamos de você, do seu amor. A gente acredita no futuro. Vamos fazer a diferença. Fazer o bem é muito bom, gente. Hoje, somos todos a CD. Somos todos. Teleton! Assim como o oceano, o sol é belo com o luar. Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem, só acontece se chover. Assim como um poeta, só é grande se sofrer. Seja você hoje o nosso anjo de guarda. Então faça uma doação. Faça a sua doação. Vamos doar. Doem cinco reais, por favor. Fazer o bem é bom! Assim como viver sem ter amor, não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Meu nome é Samuel e faz quase dois anos que o meu corpo mudou um pouco, mas eu ainda sou igualzinho a você. Nossa única diferença é que eu descobri que consigo abraçar as pessoas com um coração. Faça parte também dessa corrente do bem. Faça a sua parte. Faça essa ligação. Faça o mínimo, porque o mínimo multiplicado é muito. A gente tá esperando a sua doação. I'll be there! 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 I'll be there!